Meu nome é Luiz Henrique, eu venho de Brasília, trabalho na Nilo Imóveis, estou começando na área de corretagem há dois meses e na verdade esse curso para mim está sendo de grande valor porque eu não tinha percepção do que é realmente você ser um corretor. Eu achava que ser corretor realmente era só você apresentar o apartamento, o imóvel e estava pronto, mas na verdade não é nada disso, vai muito além do serviço que você tem que prestar, você tem que entender muito bem e eu acho que veio num momento muito bom porque eu estou começando, é a oportunidade de eu começar o trabalho correto.